Desde o dia 1º de novembro ficou mais fácil gerenciar as multas de trânsito. É que o Denatran lançou o SNE. Ele está disponível a partir de plataformas móveis, como smartphones, também tablets. E nesse aplicativo dá para gerenciar as multas que foram recebidas e realizadas nas estradas federais. É medida que os DETRANS estaduais forem aderindo a esse sistema de notificação eletrônica. Também as multas que forem geradas nas rodovias estaduais e até nas cidades de todo o país. Eu vou conversar agora com o André de César, que é um dos diretores do CERPRO, que vai falar um pouquinho sobre o SNE. André, o SNE está disponível desde o dia 1º de novembro, primeiro para o cidadão. Primeiro para o cidadão era a demanda do Ministério das Cidades do Denatran que atendesse primeiro o cidadão. Com as soluções para dispositivos móveis, como tu mesmo falou, dia 1º a gente colocou na plataforma Android e logo depois na Apple para atender exatamente o cidadão. E a partir do dia 15 deste mês nós também atenderemos então as frotas, as empresas que possuem frotas de veículos que vão ter as mesmas facilidades de poder receber a multa e dentro do prazo legal, não havendo o recurso dessa multa, ele vai ter o direito, ele vai ter a oportunidade de ter 40% de desconto. E com relação a essa novidade do desconto, antes era um pouquinho menor esse desconto, né? Esse desconto pela legislação era de 20% e agora como todo, digamos assim, todo o segmento, né? Todo o fluxo que tinha para controle da multa, que era desde a autuação, da notificação, depois a penalidade, a emissão em papel dessa multa, a oportunidade que o cidadão tinha de entrar com algum recurso e toda essa gestão ela fica, ela não precisa acontecer agora, fazendo a opção pelo aplicativo, então disonera, o custo é menor e são todos beneficiados. O Estado brasileiro tem o benefício de gastar menos, como em toda essa solução que era anterior e o cidadão tem esse benefício então de ao invés de ter 20%, 40% de desconto na sua multa. Ok. André, muito obrigado pela entrevista. E lembrando que esse sistema do portal para as empresas foi pré-lançado hoje aqui no Salão do Automóvel em São Paulo, mas ele vai estar disponível mesmo só a partir do dia 15 de novembro. De São Paulo, Leonardo Meira.